Continuando a leitura do livro Guerra no Além, que é uma interação entre os dois planos da vida. Livro esse coordenado por Abel Glasser, ditado, explicado pelo espírito de Caibar Sutil e seus emissários. Tudo isso se passa na colônia Alvorada Nova. Terceira leitura. Nosso grupo, que havia saído de Alvorada Nova com a missão específica de conhecer esse posto de socorro da colônia, era formado por cinco integrantes. Todos estudávamos no Centro de Aprendizado da Luz Divina. Explica-nos aqui o autor material, Abel Glasser. Ver o capítulo A Descrição de Nossa Árvore no livro Alvorada Nova, que já está disponível neste canal. Para entender melhor como funciona esse posto. Mas vamos continuar. Naquele núcleo, ficamos deslumbrados com a imponente paisagem e diante das imagens que à nossa frente descortinavam-se. Eram projeções da vida animal, das aldeias africanas, da vegetação dos campos e até mesmo das pirâmides e movimentos egípcios. Quando contornamos uma colina, localizada em pleno parque florido, avistamos um grande prédio, todo envidraçado, cujo brilho das faces obrigava-nos a franzir a testa e fechar parcialmente os olhos. Acima da porta principal de entrada, havia um brasão composto de duas mãos, uma negra e uma branca, fechadas em um aperto cordial, dentro de um círculo com fundo verde. Mas que bela construção! Exclamei. Do que se trata? Era a unidade da integração regional. Dedica-se ao entrosamento entre os sul-africanos brancos e os povos negros da África. Estranhei a afirmação. Chin percebeu minha inicial indignação e completou. Ainda há muita tensão racial naquela região do globo. Infelizmente, quando desencarnam, mantendo a forma perispirítica e as ideias que possuíam, torna-se mais complexa a reintegração no plano imaterial. Quem cultiva o racismo na materialidade, julgando-se superior ao semelhante, ao adentrar ao mundo dos espíritos, onde inexiste qualquer forma de divisão por raças, acaba encontrando dificuldade na readaptação à vida espiritual. Portanto, nessa unidade, eles recebem orientação específica e um estágio completo sobre a integral igualdade entre os seres. Somente os brancos aí frequentam? Não, pois o racismo pode também ser experimentado e cultivado por outras etnias. No caso específico da África, quando alguns grupos de negros tinham por bandeira segregando os brancos, então passam por esse centro também. Acabei por compreender sua função e desejei continuar conhecendo. Vamos agora, meus amigos, a unidade que congrega os espíritos provenientes da Europa. Antes, porém, vou narrar-lhes outra história verídica de um irmão nosso. Entusiasmados, ouvimos atentos. Em Londres, no ano de 1990, caminhando pela Trafaguara Square, diz-nos aqui o autor que é uma das principais praças de Londres, um turista francês buscava o melhor ângulo para sua máquina que pudesse captar, para fotografar a National Gallery com a sua imponente fachada. Aqui é explicado que é um dos mais ricos acervos de arte de Londres. A praça, local que sempre despertou os melhores sentimentos patrióticos britânicos, era dominada por uma gigantesca coluna de granito, medindo cerca de 45 metros de altura, erigida em comemoração à batalha naval onde perdeu a vida o almirante Nelson, cuja estátua jazia em seu topo. Diante dessa, encontraram-se duas grandes fontes circundadas por dois espelhos da água artificiais, que serviam de ponto de parada para os transeuntes e também aos pombos que habitavam a vizinhança. Do lado oposto à coluna de Nelson, repousava o suntuoso prédio que iria ser fotografado. Erigido em estilo neoclássico, um dos dominantes da capital inglesa, chamava logo a atenção do visitante que estivesse nas redondezas, pois sua majestosa fachada destacava-se a paisagem. E a entrada principal, constituída de um grande pórtico, com diversas colunas, encimado por um frontão triangular, contendo elementos decorativos, remetia o observador ao Parthenon, templo sagrado da deusa Atena, que foi erigido pelo grande Fidias e seus companheiros na acrópolis da capital grega. Uma torre, com cúpula abobadada, assentava-se sobre essa parte central do conjunto arquitetônico, a dar-lhe o acabamento, com ares de arranha-céu, disposto a alcançar as estrelas. O francês estava sozinho, pois a esposa e os filhos preferiram tentar a sorte numa das mais famosas lojas de departamento da capital britânica, a Haralds. Desejava, no entanto, ser fotografado diante do famoso museu, o que lhe criou um impasse momentâneo. Olhando para os lados, teve a ideia de pedir a um jovem que passava com aparência tipicamente inglesa, alto porte, atlético, cabelos loiros e compridos, caindo pelos ombros, cobrindo a testa e parte dos olhos, com sua longa franja igualmente displicente. Esguio, trajando-se descuidada e informalmente, logo se colocou à disposição do turista. Pouca comunicação havia entre os dois, dada a diversidade do idioma, mas para uma foto existia um código de mímica que foi logo acionado e entendido. Entregue a máquina nas mãos do inglês, teve início à procura pelo melhor ângulo. Enquanto o jovem estudava o mecanismo de disparo da câmera para cumprir a missão que lhe fora destinada, o francês subia e descia as muretas até que encontrou o seu ponto preferido logo abaixo da coluna de Nelson. Posou satisfeito, indotou que o sol forte lhe retirava a visão do jovem que iria fotografá-lo. Ainda assim, franzindo o rosco, fechando parcialmente os olhos, aguardou alguns segundos o clique do aparelho. Nada ouvindo, colocou a mão direita sobre os olhos e procurou orientar o rapaz, que talvez não estivesse encontrando o botão adequado. Qual era mesmo o rapaz? Pensou. Eram tantos, tão semelhantes, os que por ali passavam. Além do mais, tratando-se de um final de semana, haviam muitos desocupados transitando pela praça. Procurou pelo moço, até certa altura, despreocupado, mas somente viu inúmeros pombos levantando o voo conforme ele rodava em círculos atrás do solícito inglês. Nada logrou achar. Seria mesmo inglês? Refletiu. Haveria de ser, pois tinha um tipo físico, a cordialidade de um. Passou mais um pouco e achou que é rara na sua avaliação, concluindo que ingleses nunca são tão simpáticos, afinal, não são franceses. Monde é? Balbuciou. Onde estará o cavaleiro? Circulou pela praça e nada. Sumira o britânico e junto com ele, sua câmera fotográfica. Perdi minhas fotos, foi seu primeiro pensamento após cair em si. Como farei agora para provar que a Inglaterra é um lugar interessante a ser visitado? Proferiu lembrando-se das várias brincadeiras que enfrentou quando narrou aos seus colegas de trabalho que iria visitar terras britânicas. Bateu-lhe no peito a angústia da perda de várias memórias ao mesmo tempo. Eram lugares aos quais não voltaria tão cedo. Circulou mais um pouco, não se conformava de ter sido tão ingênuo. Essas coisas jamais aconteceriam em Paris, novamente pensou. voltou-lhe a mente tudo de ruim que um amigo lhe insinuara a respeito dos ingleses e ainda o conselho que receberam no colégio onde trabalhava. Para que visitar a Inglaterra? Não havia nada a ser visto lá que não houvesse melhor em Paris, ditava a xenofobia francesa. Ele havia afrontado tal pensamento médio dos seus colegas de profissão e decidiram mostrar-lhes que estavam errados justamente por isso estava tirando muitas fotos, talvez àquela altura perdidas. Foi queixar-se a um guarda, mas logo percebeu que, de fato, não se expressava bem no idioma e resolveu explicar-lhe também utilizando a mínica que fora roubado. Em vão. O austero policial, dando-lhe relativa atenção, logo concluiu que um furto em Londres não seria possível, pois ali não era Paris. Voltou às costas e partiu resoluto. O francês permaneceu estático, tentando compreender tamanha frieza e imaginando o que iria fazer em seguida. A melhor das alternativas seria buscar seus familiares, interromper de pronto a viagem, retornando ao seu país de origem, disposto a nunca mais tornar a Grã-Bretanha. No voo de volta, durante todo o tempo, praguejou contra os ingleses, ridicularizando seus hábitos, pondo-lhes a iniciar uma campanha em seu país contra a Inglaterra e seu turismo. Enfim, deixando retornar à sua mente a figura do seu secular rival, um perigoso jogo de generalizações ao qual o ser humano jamais deveria submeter-se. Toda a ilha britânica estava condenada para aquele francês em face da perda por ele sofrida. Maldita Inglaterra, por que não ouvi meus colegas e permaneci em Paris? Pensava. Apesar dos conselhos recebidos da esposa e dos filhos de que tal fato poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo, não sendo possível generalizar os atos errados de um inglês a todo um povo, ele permanecia irredutível. Professor de história que era, ao retornar às suas atividades, passou a transmitir aos alunos a pior imagem possível do país que visitara e que lhe havia subtraído a máquina fotográfica e a confiança. Durante dois anos cercou-se de cuidados para difamar ao máximo os britânicos. Formou opiniões em suas salas de aula, influenciou alunos, retirou o conceito das provas daqueles que não repetiam as suas agressões à Inglaterra. Negativamente conduziu seu mistério baseado no preconceito e no ódio entre os povos, o que não seria de se esperar de um professor culto inteligente. Às vezes, amarguras momentâneas servem para detonar uma imensa angústia que está represada no coração do encarnado e tudo transborda como se for um pingo d'água caindo num barril lotado. Jean-Pierre, esse nosso amigo, desencarnou no final de 1992 e trouxe para o plano espiritual o mesmo ódio que nutria pelo povo inglês, tal como uma ideia fixa e obsessiva. Foi encaminhado para a unidade de confraternização, que nós vamos ver o desenho adiante, que congrega os espíritos provenientes da Europa. Depois de estagiar algum tempo nesse local, conseguiu perceber a realidade de suas emoções, equilibrou-se, entrosou-se o que é melhor com os companheiros e jornada que vieram da Inglaterra e teve condições de continuar sua trilha seguindo para Alvorada Nova. Aqui está o prédio que é a unidade da confraternização. Pelo tamanho da porta, vocês podem imaginar o tamanho do prédio, que é centenas de vezes maiores que essa porta, não é? São mesmo imensos esses prédios. Como é possível confundir os atos de um indivíduo com o preconceito contra todo um povo? Indaguei a Shein. Não é difícil que isso ocorra. Infelizmente, ainda prevalece a intolerância em todos os sentidos entre os encarnados. Vemos isso todos os dias, inclusive aqui, no plano espiritual. E por isso que esse posto de socorro tem características especiais. Tem um trabalho extremamente importante para Alvorada Nova. São muitos os espíritos que retornam ao do globo com problemas de entrosamento e adaptação, possuindo no âmago as mais variadas formas de ideias preconcebidas, juízos equivocados a respeito dos seus semelhantes. Homens, que eu digo aqui homens e mulheres, que se sentem superiores às mulheres, brancos, que não desejam conviver com esta ou aquela etnia, orientais, que não se sentem à vontade com os habitantes da nação vizinha, disputas no âmbito de preferências sexuais, morais, intelectuais, enfim, meu amigo, de toda a ordem, colocando-os em unidades separadas, porém próximas ao habitar que tinham, quando encarnados, o nosso trabalho fica bem mais fácil. Isso aconteceu com Jean-Pierre? Sim, sem dúvida, estagiando na unidade de confraternização, inicialmente em lugar isolado dos que desencarnaram na Inglaterra, com o passar do tempo, ele percebeu o equívoco que sustentara e apaziguou o seu espírito. Mas sua aversão às ingleses não pode ter sido causada somente por conta do furto de uma máquina fotográfica. Naturalmente que não. Ele, no passado, já havia estado em guerras contra a Inglaterra e carregou isso consigo durante muitos séculos. Desabrochou naquela sua viagem em Londres. Por vezes, o encarnado desperta algum ódio ou amor, repentinamente, com relação a alguém ou alguma coisa. A explicação nem sempre é encontrada na sua vida presente e, sim, no seu pretérito, quando vivenciou outras existências. E como é esse núcleo europeu? Venha, vou mostrar-lhes. O grupo acompanhou o Shin. Vimos uma unidade do posto totalmente coberta por imensa cúpula branca. No seu interior, várias divisões feitas por campos verdes e floridos. Cada setor abrigava espíritos provenientes de um dos países da Europa. No centro, havia uma grande praça, semelhante à de São Marcos, na Itália, para onde todas as subdivisões convergiam. O desenho vai seguir com uma pilastra exibindo uma bandeira azul contendo diversas estrelas amarelas no círculo. Eu lembro que essa é a bandeira da União Europeia. Em sua volta, inúmeras construções, respeitando os vários estilos arquitetônicos dos povos aí representados. Aqui está o círculo, com as várias divisões, das várias, vários tipos da família europeia. Nós temos aqui a Praça Central, de número 1. O número 2 está o grupo Anglo-Saxão. O grupo 3 estão os países do grupo nórdico. O 4, o núcleo eslavo. E o 5º, o núcleo dos latinos. Vejam só como na própria Europa, nós temos tendências étnicas de todo o planeta, não é verdade? Só tirando os orientais que a gente não vê aqui. Vamos continuando. Ah, a Itália, reconheci a praça tão logo vi. Sim, são edificações de estilo semelhante, admitiu Shin. Meus companheiros ficaram como eu maravilhados. Todos a frequentam? Indaguei, referindo-me à Praça Central. Não dei imediato, os espíritos só têm acesso a essa praça onde todos os povos se fazem representar quando falam a linguagem universal do pensamento que prescinde a divisão articulada por idiomas. Primeiramente, ao chegar à unidade, o desencarnado é conduzido o seu setor, ou seja, a divisão correspondente à nacionalidade que tinha quando vivia no plano material. E, conforme vai evoluindo, tem contato com seus vizinhos, gradativamente progride até familiarizar-se com todas. Além disso, ele pode circular por todo o posto conhecendo outras regiões. E quantas são exatamente as divisões dessa unidade europeia? quatro, são elas a nórdica, a anglo-saxônica, latina, eslava, que abrange os russos e os mongóis, a praça central, que pode ser considerada uma quinta divisão, porque é de convívio geral. Além disso, dentro de cada uma das quatro grandes zonas estão subdivisões com os seus países pertinentes. No núcleo anglo-saxão, por exemplo, há a região da Inglaterra e também a da Alemanha. Elas são separadas por campos verdes e todas possuem no seu interior a representação de ambientes peculiares aos existentes na crosta. E como se dá a locomoção entre as várias divisões? Olha aqui, meus amigos, faço eu aqui um comentário. Existem veículos para transportar as pessoas de uma divisão para outra. Então, vocês podem imaginar o tamanho desse prédio se existe até um veículo para isso, não é? Vamos continuar. E como se dá a locomoção entre as várias divisões? Como se faz em Alvorada Nova através dos flaps? Aqui explica o autor. É um pequeno veículo aberto que dispõe de quatro lugares locomóveis atrás da flutuação magnética. Os flaps, no caso dos pequenos trechos, para maiores distâncias, há um veículo especial que segue por trilhos magnéticos. Nos moldes do trem que sai de Alvorada Nova? Sim, semelhante. Tenho uma dúvida. Como são tratadas as entidades que desencarnam na Europa, mas cuja origem étnica não era desse continente quando encarnados? Depende do caso. Se lá estavam somente de passagem, seguirão para o núcleo que representa o seu país de origem. Caso residissem permanentemente em solo europeu, virão para esta unidade. O importante não é separar o espírito por etnia, mas permitir-lhe uma adaptação rápida. E isso é conseguido quando ele se sente integrado ao ambiente, ao cenário onde é colocado. Comecei a conhecer melhor vários aspectos das diferentes etnias que habitam com o plano físico, o que me despertou imensa curiosidade de continuar a visita. É, meus amigos, vejam só quanto conforto para a nossa ambientação no plano espiritual quando desencarnamos. É, meus amigos, é muito amor que a espiritualidade tem por todos nós. Terminamos mais essa leitura. Eu aguardo todos na próxima. Um abraço.